Olá, olá! Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para continuar a nossa seriezinha da nossa evolução com o Axolot. A gente tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra liberar e muito que evoluir, né? Levar aí a raça dos Axolot pra frente. Nós vamos, nós somos os primeiros a tomar os passos de querer sair da água, tá ligado? E é isso, vamos evoluir, né? Vamos lá. Ó, beleza, tamo aqui dentro. Olha eu aqui, todo bonitão, tudo evoluído já, né? Mais ou menos. Tomei um peixinho aqui, cara. Mano, por que eu jogo flecha quando eu uso peixe? Eu não entendi, mano. Quando eu como peixe, né? Vou colocar umas carninhas pra esquentar aqui, né? Porque eu acho que é melhor... A musiquinha! E eu jogo flecha, não sei por quê. Ok, ele fala pra mim que eu preciso desse shard aqui, mano. Eu não entendi essa parada, cara. Essas fornelas aqui vai demorar 30 anos, hein, velho, pra fazer aqui o que a gente precisa. Mas tudo bem, eu vou botar aqui metade dos peixes. Ah não, peixe tropical não dá pra esquentar. Eu acabei de descobrir isso, cara, não sabia não. Seria maravilhoso se tivesse um defumador aqui, né, cara? Cara, eu sou fã número um de defumador, mano. Vamos fazer esses objetivos aqui, ó. A gente precisa de 32 carvões, uma picareta de ferro e 20 cobre pra pegar uma picareta diferentola, hein. Não sei o que é isso. Eu tenho uma chave, né? Verdade. Deixa eu ver aqui o que dá pra trocar contigo. Não dá pra trocar? Absolutamente nada. Muito obrigado, cara. Pô, tu me ajudou muito, velho. Tá bom, eu já vou usar a chave primeiro. Eu vou pegar a carne aqui. Maravilha. E vamos lá. Actualot Key. Vai! Pegamos um chard! Que legal! É assim que pega chard, então? Caramba. Então vamos lá fora, né? Vamos pegar aqueles materiais que precisa. Eu tô ligado que é 20 barras de cobre. 20 cobre, 32 carvões e... Eu esqueci o outro. Ah, não. Já, cara. Vou pegar aqui, ó. Pedrinha, pedrinha, pedrinha. Beleza. Maravilha. Faço já uma picareta de pedrinha. Acho que esse é o básico do básico, assim, né, de novo. Ah, minha mãozinha de alcholote, cara. Caraca, é muito bonitinho, mano. Meu Deus do céu, eu adoro isso, velho. Ah, eu precisava de uma picareta de ferro. Lembrei do que eu tava precisando. Olha o coelho preto. Olha o coelho preto. Olha o coelho preto. Cara, eu preciso de um balde de ferro, né, mano? Pra poder ficar, sabe? Entrando na água quando eu quiser. Tem água ali, ó. Meu Deus do céu, eu vou começar a tomar dano. Eu vou começar a tomar dano. Eu vou começar a tomar dano. Alalalalalalal. Alalalalal. Yes! Pô, maravilha. Que que é isso, meu Deus? Olha o tamanho dessa caverna, Jesus. Cobre. É 20 cobres, né? Nossa, co... Nossa senhora! É a versão da Bedrock que vem muito mais cobre, velho. E um só. Quase consegui tudo já, cara. Eu preciso de 32 carvões. É muita coisa. Uh, ferro. Ah, ferro só vem um, cara. Por quê? Porque cobre, que é o negócio mais inútil, assim, do jogo, vem... Apesar de que não. Vocês viram que na próxima atualização vai ter umas Dungeon 9 e tal? Eu tô curtindo a ideia, hein, mano? Tô... Pô, finalmente, né, velho? Nunca dá pra elogiar a Mojang, mas dessa vez eles conseguiram. Eles mereceram. Vamos testar a nossa habilidade ali, ó, contra o esqueleto, ó. Vamos lá. Ah, eu não acertei, não acertei. Calma, 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 calma. É aqui, ó. Oxe. Eu achei que ia dar dano contínuo, saca? Não, ela só, tipo, uma vez só e beleza. Será que aqui tem os carvões que eu preciso, mano? Eu tô com 12. Nossa, eu preciso de muito mais ainda, hein? Bem, tamo evoluindo. De qualquer forma, tamo evoluindo, tá? Não estou frustrado. Acabando, lá falta só mais um cobre. Tá chovendo. Ah, que legal. Quando chove eu molho automaticamente, tá ligado? Que maneiro, que maneiro. Isso eu achei bem legal, véi. Um detalhezinho, assim, importante, sabe? Que os caras pegaram. Beleza, essa parada aqui da barra de cobre já tá bom. Vamos quebrar aqui. E vambora. Bem, vamos voltar lá pra casa. Lá a gente vai conseguir pegar a nossa picaretinha. Eu não sei o que é aquela picareta, o que é que ela melhora necessariamente, mas, né? Vai descobrir pra esse parceiro. Ah, tem uma vila ali. Será que a gente dá uma exploradinha nessa vila antes de ir? Ah, já que a gente nada mal rapidão, né, mano? Bora dar moeda. Olha que bonitinho, ó. Que chique. É uma vila toda diferentona. Ó. Nossa, eles tão desesperados. O que foi, gente? Calma. Eu sou um alienígena, eu sei, mas não sou do mal, juro. Juro por Deus. Ele troca carvão por esmeralda. Nossa, mas é bem inútil, véi. Essas trocas, perdão, cara. Tá bom, bem inútil também. Temos um mapa aqui, hein? 24 papel por esmeralda. Mas, rapaz... Ai, Jesus. Equipamentos inúteis. Meu Deus, 36? Caraca, vocês não têm noção mesmo de preço, né? Por favor. Muito obrigado, véi. Nossa, eu amo vocês. Alto forno. Ai, eu tô muito feliz. Ah, vou pegar essa bigorna aqui também, véi. 50 coins. Uma chave de axolote. As tochas, maravilha. Ok, vamos voltar pra casa agora, de verdade. Os bichos continuam arranjando problema com a irongonha. Eu não sei o que eles acham que eles vão conseguir fazer contra. Mas, tudo bem. Quanto é que eles não me envolvam, eu tô feliz. Ah, duas chaves de axolote, gente. Cara, já que estamos nesse ritmo absurdo, vamos pegar e explorar essa vila aqui também, tá ligado? Eu não consegui explorar ela toda, lembra? Tava secando e tal. Agora eu tenho, né, tipo, infinito e tal. E tá chovendo ainda, então, tipo, tá bem tranquilo. Então, vai dar pra nós explorar isso aqui inteiro, parceiro. Ah, será que eu tinha subido isso aqui? Eu não lembro de ter subido essa escada aqui, não. Ah, não lembro nem o que eu comia hoje de manhã, então... Ah, uma chave de axolote. Que emoção. Very thank you, mano. Caramba. Ó, ó, ó. Pô! Nossa senhora! Perci uma place, velho. Vamos lá, vamos lá. Agora eu tô cheio da chave. Nossa, eu voltei rico, cara. Vamos lá, eu não vou ficar fazendo suspense, não. Vamos abrir essas chaves. Eu tô com medo de não conseguir pegar os itens. Calma lá, calma lá. Tem um baú aqui, né? Vou guardar umas coisas que... Mas se eu ouço, eu posso trocar lá com o mercante, né? Acho que eu vou trocar. Poção de vida, pepita de ferro, coração do mar e tal. Ai, que susto, Jesus! Caramba, velho. Por que você tem uma fogueira ali, cara? Como se ele tivesse a obrigação de não ter, tá ligado? Mas vamos lá. Vai me dar mais uma chave? Acho que eu ganhei mais uma chave. Eu não percebi. Oh! Ganhei uma maçã dourada encantada. Uma god. 64 ferro. Ah! Ah, tá bom. Oh! Nossa, eu acho que eu ganhei 500! 500, mano, de... Ah, para, dinamite. Por que eu vou usar dinamite, cara? Tá me estranhando, mano. Ó. Ah, eu guardei a picarita de ferro? Guardei. Eu tô com as 20 barras de cobre, beleza. Aqui e os carvão. Vamos lá. E foi. Não. Ué? Eu não ganhei nada? Ah, eu não ganhei nada. Para. Eu acho que são desafios diferentes, tá ligado? Será que eu ganhei alguma coisa no final, cara? Meu Deus, eu preciso de uma... Um crânio Wither, véi. Ah, membrana de Phantom até que é beleza, mas... Jesus. Eu achando que ia ser mó fácil, tá ligado? Tipo, é pouca coisa. Axolote Mega Bull. Eu tenho um monte de chard. Nossa! Tô com seis. Caraca! Vamos, vamos, vamos muito. Vamos lá. É... Caraca, eu vou fazer minha espada Axolote, mano. Caraca, eu tô muito animado. Vai, 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 vai. Ah, eu não acredito que eu tô sem uma delas. Você tá mentindo. Não, não. Ah, pelo amor de Deus. Isso não é possível não, né? Aonde que eu posso quebrar a coisa? Tipo, aqui já? Aqui eu posso? Ah, maravilha já. Eu vou quebrar aqui mesmo. Ninguém vai perceber, né? Se perceber, você fala pra mim que eu dou uma... Uma dormidinha assim, meu cara. Tranquilo. Oh! Aê! Caramba, eu esqueci, véi. Bora! Ih! Aí! Tome! Tome! Tamo com a espada Axolote. Ah, não dá pra ver. A espada Axolote! Bom trabalho, você conseguiu mais shards. Vamos agora para o teleportador pra ver quão rápido você consegue viajar pelo mundo. Mas quando eu fui lá naquele teleportador, cara, eu não consegui voltar, cara. Teve um probleminha aí, digamos assim. Eu tô muito feliz que eu vi a espadia, cara. Cara, eu posso fazer um arco, né? Ele tá falando. Eu preciso de três linhas. Ah, eu tenho as linhas. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Aqui, ó. Tem as linhas. Ô, Jorge, dá licença, Jorge. Dá licença aí que eu tô trabalhando, tá? Eu me falava que eu não ia ser nada na vida. Eu sou um Axolote evoluído, ó. Beleza. Ó, meu arco, Axolote. Você não tem flecha suficiente. Ah, verdade, né? Tem essa questão aí. Mas eu tenho umas aqui, não tem, não? Ai, que tristeza. Ó, tem sim. Tem, 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 tem. Um monte. Dezesseis. Oxe, tem umas coisas aqui. Eu não lembro de ter isso aqui. Ter pego, tá ligado? Ah, a pedra do teleporte. Ah, aqui agora eu posso ir lá naquele teleportador. Entendi. Por que o jogo explicou isso antes? Antes eu não sabia, tá ligado? Caramba, viu? Sacanagem. Ah, eu tenho duas pedras de teleporte. Eu posso teleportar pro último lugar que eu estive. Ou teleportar pro mundo aleatório, tá ligado? Pra explorar aí, né? Esse mundão grandão. Craftar uma torcha. Obter enderpearl. Complete tutorial. Meu Deus, eu tô ganhando um monte de coisa. Faço uma picareta de ferro. Ganhei mais 250. Obtenho uma maçã dourada encantada. 400 pontos. TNT, 400 pontos. Meu Deus. Acabou? Me deixou, tipo, milionário aí. Muito obrigado. Meu Jesus Cristo. Deixa eu voltar. Eu posso usar teleportador? Vamos ver. Oh, meu amigo. Como é que eu pego de novo a pedra teleportadora e tal? Ah, teleportor Stone. Eu acho que é pra eu voltar onde eu tava. Ah, agora faz muito sentido. Eu não entendi muito bem a sequência, assim, tá ligado? De fazer as coisas. Mas tudo bem, cara. Deu tudo certo. Cara, eu tô com 2.900 pontos. Eu preciso de, tipo, 4.020, parece. Ah, tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar mais umas coisas, então. Será que eu consigo upar mais um nível do nosso personagem? Eu ia curtir, mano. Vamos lá. Um random survival TP. Tem algum lugar que eu posso ver esses avanços aqui? Tipo, essas conquistas e tal? Eu queria muito, cara. Deixa eu ver como é que é o arco acholote. Ah, é uma flechinha normal só. Eu não posso nem pegar de volta. Triste. Mas tudo bem. Qual que será que é a melhor forma da gente conseguir ponto de acholote, tá ligado? Essa é a minha dúvida, cara. Será que tem blocos de acholote aqui? Seria legal, hein? Vamos descer aqui. Pô, eu tenho quase certeza absoluta que tem uma conquista pra você pegar um diamante como um acholote, hein, cara? E deve dar uns pontos altíssimos, hein? Será? Tô nessa dúvida. Vou acabar pra baixo. Se tudo der errado, é só eu usar o meu teleportador pra casa. Um rinco, eu não vou poder usar o teleportador, tipo, pra eu voltar no ponto onde eu tava, né? Ó, chegamos aqui em algum lugar. Ai, 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 ai! Toma. Vai todo mundo apanhado. Espada acholote. Toma. Rotten flash! Tá bom, foi mais uma conquista. Mais uma conquista. Deixa eu comer aqui porque eu sou aventureiro, mas eu sou esfomeado também, né? Tem que fazer uma armadura de ferro, né, cara? Você quer brincar, então? Então toma. Então toma aqui, ó. Toma. Toma, de acholote. Vai, tome. Ai, ai, ai. Ai, eu acho que ouro eu vou ganhar alguma coisa também. Vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tirar flecha, não. Putz, eu tô com muita coisa importante aqui. Ah, parece que não. Eu acho que eu tenho que esquentar o ferro. Graças a Deus eu trouxe meu alto forno, mano. Meu Deus do céu. Tá bem choque já. Será que agora vai? Não. Nossa, eu jurava que ia dar uma conquista, saca? Jesus, fui enganado mesmo. Então tá bom, né? Vamos fazer uma armadurinha de ferro aqui, né? Será que não tá fácil pra ninguém, né? Ainda mais eu que sou uma acholote, né, cara? Pelo amor de Deus. Sou uma acholote cadru... Cadrupe. Cadrupe. Sei lá. Oh, Spider-Eye! Cenzão. Obrigado, ó. 3.100. Ai! Que susto, velho. Nossa, foi totalmente quietinha essa era, hein? Pagabunda. Falando nisso, acho que eu posso pegar aqui, né, ó. Assim, ó. Ih! Ó, 7 barras de ferro. Dá pra fazer o peitoral, né? Beleza. Soltou uma acholote bem protegida já agora. Quebrar aqui e vamos seguir reto. Olha o zumbizão. Ai, esqueleto. Pronto. Nossa, quanto ferro, Jesus. Bom, já peguei todos os ferros que eu precisava aqui. Agora eu quero fazer uma calça. Eu vou ficar full ferro, velho. Eu sou um acholote full ferro, mano. Você tá ligado nisso? Eu sou um acholote full ferro. Beleza. E vamos lá. Gente, lápis lazuli. Primeiro. Vamos ver. Conquista, por favor. Ih! Sabia! Ai, nossa. Ai, para, jogo. Vamos, vamos, vamos. Tem que ter, né? Ah, mentira. Mentira! Como é que tem conquista pra lápis lazuli e não tem pra diamante? Ah, para! Mentira. Nossa, eu não acredito nisso, velho. Será que tem conquista pra redstone? Redstone? Não. Tá bom. Podia ter uma conquista, Vinícius 13. Putz, as grelas, seria maneiro, hein? Se algum dia eu criar um mod, mapa, sei lá, e tiver conquista, me lembrem disso. Por favor. Eu tenho muito que fazer essa conquista, cara. Será que aqui tem coisa, gente? Aqui não, hein? Ah, não mesmo. Vamos voltar pra casa? Vamos. O que eu posso fazer com esse diamante, mano? Ah, tá chovendo. Maravilha. Olha lá, Jorge. Tem trigo, semente de cacau, osso. Tem umas trocas aqui que ele faz, né? Caraca de carvão. Ô, vale a pena melhorar o nível do Jorge, hein, mano? Eu acho que se eu fazer mais duas trocas, eu consigo melhorar o nível dele, mano. Trigo. Eu lembro que tinha uma vila lá na frente, lembra? Vamos fazer isso, então? Eu vou lá na vila, vou pegar um monte de coisa e vou trazer de volta pro Jorge aqui, de trigo, né? Vai tranquilo, Jorge. Vou fazer da sua vida feita agora. Você vai ver. Eu acho que melhorando o nível do Jorge ali, a gente consegue upar mais um nível nesse episódio. É o que eu queria, tá ligado? Eu queria melhorar um nível já. Ó, rei bloco aqui. Vida country. Olha o nome da conquista. Consegui 10 achievements. Ganhei. Olha uma chave do baú. Legal. Cara, aqui nessa região deve ter muito mais coisa pra gente explorar, hein? Ô, gente, vocês têm que plantar melhor isso aqui, hein? Tá faltando um monte de plantação, cara. Deixa eu me manhar aqui. Olhado. Eu falo isso antes que eu tô roubando dos caras, tá ligado? É muito vagabundo, né? Pelo menos eu tô defendendo eles, tá ligado? Pronto. Cara, eu vou plantar de novo porque depois é muito benéfico pra mim aqui também, véi. Ai, esqueleto, não. Ô, um zumbi... Um zumbi bebê em cima de um zumbi adulto? É tipo pai e filho brincando, tá ligado? Que isso, cara? Essa é a novidade. Eu nunca vi isso no Minecraft, sei lá, nos 10 anos que eu jogo esse jogo, véi. What the fuck? Ai, 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 ai. Meu Deus, eu ganhei uma conquista agora. Encontrar um creeper. Meu Deus, que susto, véi. Eu assustei com a conquista e com o creeper ao mesmo tempo. Beleza, eu planteio todas as sementes que eu tinha aqui. Então, eu fiz a minha party, né? Tá maravilhoso. Vamos voltar pra casa. Jorge, eu falei pra você que eu ia te trazer prosperidade, entendeu? Então, vamos lá. Toma aqui, toma aqui. Você vai me dar muita prosperidade também, cara. Toma, toma. Beleza, beleza. Vamos usar a chave da xolote? Vamos ver o que a gente ganha? Yeah, vamos. Ah, acho que eu ganhei uns pontos. É, eu não percebi o que eu ganhei. De novo. Desculpa. Acho que eu ganhei essa perola do índio aqui, talvez. Não, foi mais uma maçã. Nossa, tô com duas. Caramba. Vai tá chave. Nossa, o que eu troquei de trigo com o Jorge não tá escrito, cara. O bom, agora é o seguinte. Ó, o Jorge tá felizassos. Ele tá nível 3. Ah, não. Ele vai pro nível 3. Tem de... Ah, um diamante 300. Ah. 8 barra de ouro é 500? Meu Deus, eu consegui 2 ouro, cara. Meu Deus, Jorge. Ok. Com o carvão, eu consigo trocar 200. Eu vou trocar 2, né? Que é o que eu preciso. 2, 2. A gente pode upar de nível. Uh, Jorge, muito obrigado. Você auxiliou o meu avanço na minha humanidade. Eu vou virar um bípede. Eu não acredito nisso. Olha isso. Eu não acredito. Nossa, eu tô bonitão. Olha, eu tô até meio fashion, ó. Tô usando roupa agora, cara. Nossa, eu tenho muita vida. Mano, que ridículo. 3 barra de vida. Será que no próximo nível eu vou ficar marombão já? Nossa, eu vou ficar maromba pra caramba já no próximo nível. Mas, mano, é 5 níveis, se eu não me engano. Ou são 4 mesmo? Ah, não, acho que é 4. Ah, que triste. Não sabia. Preciso de quanto ponto? Uh, 10 mil. Meu Deus. Tá bom, deixa eu ver aqui os poderes que eu tenho. Eu posso ganhar um boost de velocidade na água. Ou eu posso soltar um balde de peixe? Peraí, eu posso trocar esse poder? Ah, eu posso trocar o poder. Então, deixa eu ver. Eu vou pegar primeiro o bagulho do peixe. Vamos ver como é que funciona. Oh, peixes. Peixes, 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 peixes. Aí, se eu mato o peixe, não acontece nada. Ah, eu ganhei, acho que regeneração de vida, resistência. E mais coração. Gente, isso aqui é ridículo. Isso aqui é insano, cara. Tá bom. O boost de água deve ser também, né, tipo, estratosférico, mas tudo bem. Deixa eu ver o boost da água, vamos ver. E, pô. Ah, não é muita coisa não, hein. Ó, seguro e solto. Ah, não parece ser muita coisa não. Será que é um boost na água? Deixa eu testar isso, né? Vamos colocar aqui, ó, na água. Ah, é pouco tempo, gente. Mano, vale muito mais a pena aquele outro poder, sabe? E é o que eu vou pegar. Nossa, vale muito mais a pena o outro poder. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, bem, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, fica tranquilo. Amanhã tem vídeo novo. Eu espero que vocês estejam gostando muito dessa série. Eu vi que vocês gostaram, na verdade. Por isso que a gente já tá trazendo mais aqui. É muito divertido, é muito legal. Eu fico muito feliz que vocês gostaram. E, bem, um abraço e um beijão. Eu vejo vocês numa próxima. E, bem, tchau. E, bem, tchau.